Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com e hoje eu estou aqui justamente para falar com vocês sobre blogs. Qual é a importância de um blog para o seu negócio online, para o seu negócio digital? Será que ele é realmente importante? Será que ele é primordial? Então, baseado nos meus estudos, eu vou falar sobre isso com vocês hoje, tá? Gente, é o seguinte, muita gente diz que só com as redes sociais você já consegue um bom engajamento, você já consegue faturar na internet. Isso é verdade, você consegue mesmo, né? Muita gente não tem blog e está faturando, está ganhando muito dinheiro na internet usando as redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn e por aí vai. Só que eu vou fazer uma ressalva aqui, galera. O porquê eu acho o quão importante o blog para o seu negócio digital e porquê eu acho que ele é primordial para o seu negócio digital. Você tem que entender o seguinte, que o Facebook, ele não é teu, tá? Uma hora ou outra, se o pessoal do Facebook lá quiser bloquear tua conta ou bloquear os seus anúncios, eles podem fazer sem aviso prévio, tá? O Facebook, a conta sua do Facebook não é de propriedade sua, é de propriedade do Facebook, tá? Então, olha só o negócio aí que vocês têm que prestar atenção. Então, não dá para postar todas as fichas numa rede social, né? Outra coisa que pode acontecer também, parece quase impossível acontecer isso porque hoje realmente o Facebook, ele está em alta, né? É a bola da vez. Mas vocês lembram do Orkut, o que aconteceu com o Orkut? Acabou, né? Alguém lembra do Orkut? Então, acabou o Orkut, ele fechou. O Orkut fechou, galera. Então, olha só, pode acontecer a mesma coisa com o Facebook, né? Não que isso vá acontecer, mas pode acontecer. E aí, se você postar todas as suas fichas nessa rede social, o que vai acontecer? Você vai perder a sua conta, você vai perder o seu negócio, né? Agora, e o blog? O blog é seu. Você vai registrar um domínio seu. O domínio é seu, o blog é seu. Olha a importância de você ter um blog. E o blog também, galera, é uma coisa legal porque quando as pessoas, elas começam a seguir um blog a maioria tem o costume de sempre dar uma olhada naquele blog por semana, ver se tem artigo novo e tal. Então, você começa a criar pessoas fiéis aí para olhar o seu blog, o seu artigo. Ele é muito importante para criar o teu nome na internet, né? Para criar a tua marca na internet você ser uma pessoa reconhecida no marketing digital. Então, como eu disse, você pode ganhar dinheiro sem blog. Realmente, eu conheço várias pessoas que ganham dinheiro sem blog. Só que isso aí, você tem que pensar a longo prazo, né? O marketing digital, você tem que pensar a longo prazo. Você pode ganhar dinheiro a curto prazo com as redes sociais, mas monte o seu blog. Tenha isso como prioridade na sua vida porque o blog, como eu disse, é uma coisa sua. E é muito importante você ter o seu blog com o seu nome, tá? Para você conseguir manter esse público fiel que começa a ver você. Se uma hora ou outra as redes sociais, elas acabarem, né? Não acabar, mas vai lançar outras aí e tal. Como aconteceu do Orkut para o Facebook e você ter tudo, tudo, apostado as suasixas todas nas redes sociais, o seu back vai ser muito grande, né? A sua perca vai ser muito grande. Então, aposte num blog sim, tá? Divulgue o seu blog nas redes sociais. Traga o tráfego da sua rede social para o seu blog. Eu faço muito isso. Eu uso as redes sociais para divulgar o meu blog, né? Muita gente não faz isso. Então, se você ainda não começou a fazer isso, faça agora, tá? Use um blog, faça, crie seu blog. Se você não sabe criar um blog, eu vou indicar um treinamento para você. Aqui embaixo tem o link do treinamento que você vai aprender tudo sobre blogs, tudo sobre mídias sociais, tudo sobre fanpages, tudo sobre YouTube, tudo mesmo, tá? Que é o Fórmula Negócio Online do nosso querido amigo Alex Vargas, que é o curso que eu fiz e tudo que eu sei até hoje. Eu devo muito a esse treinamento. Então, fica essa dica, galera. Não esqueça do blog, tá? Coloque ele como prioridade na sua vida, porque, como eu disse, e repito, as redes sociais um dia podem acabar. Você não é dono da sua conta no Facebook ou no Twitter ou no LinkedIn. Quem é dono são os proprietários dessas redes. Então, faça o seu blog, que o blog é seu. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho